O que significa viver espiritualmente realizado? Ser feliz costuma ser mal interpretado de várias maneiras. A maioria das maneiras pelas quais o sentimento de felicidade é derivado realmente não é o produto de verdadeira felicidade, mas apenas um sentimento temporal. Pessoas associam felicidade com coisas como dinheiro, poder, realização de sonhos e objetivos, fama, realizações, todos com conexões materiais e referências. A verdadeira felicidade é quando alguém está completamente em paz mentalmente e fisicamente no ser espiritualmente realizado. Ser capaz de encontrar contentamento em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer coiseia. Verdadeira felicidade e realização espiritual. Para viver espiritualmente realizado, existem certas diretrizes ou recomendações que se pode seguir. Aqui estão alguns deles. Chegar à conclusão de que a vida de alguém tem um propósito maior, e que apenas alcançar metas materiais para o conforto de curto prazo é entender que a vida é mais do que apenas essas coisas tangíveis que trazem infelicidade temporal e nem um contentamento espiritual duradouro. Isso traz a compreensão de que cada indivíduo tem uma razão e um propósito para estar nesta terra e descobrir que esse propósito deve ser o ponto focal da vida. A realização espiritual é encontrar a felicidade na vida. A coisa que traz mais felicidade é o indivíduo e a mantém constante em um ciclo da vida cotidiana. Amar a vida e amar o caminho percorrido na vida. Mesmo se as circunstâncias não permite que alguém ame todos os aspectos da tarefa em mãos, olhar para ela com uma mentalidade positiva permite que a mente mude o processo de pensamento de negativo para positivo, transcendendo assim com sucesso o sentimento de amor e paz que por sua vez evolui para espiritual cumprimento. No crescimento e expansão tanto mentalmente quanto em termos de capacidades da sensação de tédio ou aborrecimento será mantida sob controle. Ter prazer Se você gostou desse vídeo peço que compartilhe com seus amigos, curta e se inscreva no meu canal, para que possamos nos motivar e trazer os melhores conteúdos sobre esse assunto. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.